Boas, eu sou o Linz e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do Sky Factory 3 e hoje vou continuar a tentar fazer o miscelenium, em princípio já conseguimos, eu já conseguia o cacto, aumentei aquilo, ficou um bocado feio ali a minha pequena fazenda digamos, por causa de passar ali em cima do portal, mas já meti ali espaço para meter cactos e até para aumentar a produção de alguma coisa que eu queira, ou de batata ou assim por exemplo, e tenho aqui isto já que eu vou precisar, os 8 em princípio, ainda me sobrou um cacto, está ali portanto é na boa isso. Agora, o que eu preciso fazer, já tenho isto, preciso fazer isto, deixa eu ver, o que é que eu preciso, vou precisar de inferior insens, exato, ou seja, eu posso guardar isto que eu não vou precisar, isto também não em princípio, vou precisar de inferior, não tanto, inferior insens, incenso, e eu ia precisar de inferior insens, e eu ia precisar de outra coisa também, que é isto, portanto vou apanhar já isto aqui, eu vou aproveitar já isto, E agora colocar aqui na nossa maquinazinha, posso guardar o resto disto, ou talvez fazer duas, que acho que é o que eu preciso, Vou meter assim, isto como é que era, era assim, não era, ou era toda a volta, é toda a volta, ok, vou fazer mais duas, que eu preciso lá para a farm, para completar a fila que eu fiz, bem, já tenho isto aqui, agora fazendo isto, consigo aqui o misceláneo, Agora, isto vai ser mais uma coisa para guardar, o que é que eu vou precisar, vou precisar de fazer os barrels, se não me engano, exato, stone, presumo eu, ou o dudan chega, provavelmente o dudan chega, mas, deixa eu ver, a stone ainda continua aqui, Fazer aqui 4, e pronto, eu acho que isto deve chegar, agora, o que precisava era de fazer outro sítio, para colocar isto, se não aquilo ali vai ficar cheio de coisas, ou seja, lá vamos nós, começar a construir novamente, né, Eu acho que tenho aqui o que preciso, o chisel, e a diamond, não é, que mais é que eu precisava, precisava disto, tenho muito, tenho, levar 2 packs, vou construir para onde, vou construir para aqui, para a direita, espera, é 2 de caminho, ok, ou seja, 1, 2, 3, preciso disto assim, aquilo não era necessário, agora, acho que vou colocar deste, está de noite, eu não sei se vai ser bom ou não, mas que só lixo, Deixa eu ver, será que assim está bom, e aí posso começar, até já foi demais, posso começar já aqui a fazer outras coisas, preciso disto, não faço a janeira, jatão, Bem, aqui, enquanto eu cá tiver, eu acho que não spawnam monstros, não é, mas, só para prevenir, agora, vou precisar do chisel, Colocar isto aqui, e descobrir um padrão que, que eu queira colocar, Hum, o que é que será, se eu fizer, tipo assim, tipo este, aos quadradinhos, acho que vai ser mesmo isso, só lixo, Pronto, já deve dar para alguma coisa, agora, não preciso de fazer um espaço assim tão grande, acho eu, mas, vamos ver, Só espero é que não se spawne, nada, deixa eu ver, 14, que já passou, 14, 18, 18, 19, 20, já está bom, Agora, preciso fazer isto, só para ficar mais seguro, e começar já a meter tochas por todo o lado, deixa eu ver, deu, Agora isto é acabar a pedra, que já acabou, E aí, eu só tenho aqui mais 64, a sério, ok, falta-me aqui, e falta-me aqui, Pronto, já faltou aquele bocadinho, ou seja, vou ter que ir buscar mais pedra, que assim está feio, está muito pequenino, e estão-me em trazer mais destas coisinhas, como é que se chama, esqueci-me, Ah, deixa eu ver, tenho quase 5 packs, acho que é capaz de chegar, aqui a pedra também tenho que ter cuidado, senão daqui um bocado acaba, tenho que começar a trazer mais pedra para ali, E esta, vou fazer mais esta, ok, se eu fizesse do tamanho daquela era fixe, Eu não tenho mais, a sério, vou gastar assim tanta pedra isto, que me leva a pensar que eu não vou ter pedra suficiente para, pedra, não vou ter aquelas coisinhas suficientes para meter à volta disto tudo, mas, É, também só faltava mais uma, a sério, pera, eu acho que é mais uma, agora sim, bem, colocar tochas aqui a toda a volta, tá, e agora é colocar estas coisinhas, pronto, esta parte já está, pelos bichos nem precisei assim tantos, Agora é só guardar aqui o que eu não preciso, aqui, e agora vou precisar de chisel novamente, esta vai ficar, agora estas vai passar tudo para pedra normal, que é para eu conseguir colocar ali, A chisel ali, isto pode ir para aqui, esta tem que colocar ali, portanto, tá, Ah, outra coisa que tenho que fazer vai ser substituir aqueles spikes, que é para ver se consigo começar a ganhar a XP, agora, o que é que eu vou ter que fazer, eu acho que basta que isto esteja, tipo assim, Porém, eu acho que isto é o suficiente, porém, vou colocar assim à volta, e agora vou precisar de fazer uma fonte de água aqui também, ok, Já não tenho mais, ah, se sei, já vou precisar de 8, acho que eu, portanto, menos 1, Será que dá para colocar isto no chisel também, tenho que experimentar, como é que está, chisel, é, não dá, que chunga, agora tenho que ir buscar água, Tá, agora é só fazer ali uma fonte de água, e está feito, depois quando chover também vai encher mais, ok, isto vai ficar assim, eu depois faço mais, não, 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 Mas aqui ó, ai ai, vou fazer mesmo aqui ao lado uma, tá, e vou precisar de ir buscar mais um balde d'água, não é, e fogo, bem, mas aquilo é rápido, transformar-se em água da coisa, o Witcher, Bem, tem que ir, tem que ir, apanhar também aquele cá, estou para replantar, portanto, mas pronto, o primeiro passo, já está feito, digamos, agora, vamos ter que arranjar a maneira de ter as lulas, Agora bem, assim, 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 e assim, esta grande já a maneira de ter as lulas, e ter os morcegos, os morcegos eu acho que sei como fazer, vou ter é que descer mais, provavelmente, Eu vou ter que fazer lá em baixo, tipo, uma coisinha fechada para eles começarem a spawnar, mas isso já vai ficar para outro episódio, bem, oh, what, pera, começou a spawnar cogumelos, oh, então isto quer dizer que isto vai ser uma fonte de alimentação, também, Se spawnar assim, se spawnar assim cogumelos, ou seja, eu preciso, de mais dois baús, vou levar para lá, começar a apanhar os cogumelos, então, Bem, isto já está tudo completo, eu não tenho nenhum tanque, portanto, por enquanto vai ficar assim, também, o que eu tenho aí já é suficiente, mas pronto, Eu vou terminar este episódio por aqui, já não vai ficar tão grande como o anterior, mas já conseguimos aquilo, agora só falta fazer uma coisa para spawnar bats e procurar um bioma, deixa eu ver se por aqui não continua a ser a mesma coisa, E, yep, continua a ser a floresta, procurar um bioma, que acho que é a river, não sei o resto, que é para conseguir fazer com que spawn as lulas, portanto, vai ser complicado, vou tirar aqui o F3, Mas pronto, espero que vocês estejam a gostar desta série, já sabem, se tiverem a gostar, não se esqueçam de deixar o vosso apoio, se souberem várias coisas e assim, deixem nos comentários, ajudas e assim, que eu agradeço bastante, E pronto, espero que esteja tudo bem com vocês e fui!